É sempre uma grande alegria podermos estar juntos com a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro na Escola Bíblica Dominical. E esse período agora, esses próximos meses, estaremos estudando o Evangelho de João, a teologia de Jesus sendo apresentada no Evangelho de João. E eu quero convidar você a fazer um passeio nesse livro, esse livro que nos apresenta o verbo de Deus, Jesus como sendo Deus, Jesus estando presente na criação de todas as coisas e Jesus se fazendo como um de nós. E aí quando a gente olha para esse Jesus que se fez como um de nós, nós começamos a aprender o que Deus espera de nós e não somente isso, como podemos servi-lo com integridade e com autenticidade. O meu convite a você neste dia é mergulhar no capítulo de número 2 do Evangelho de João, é olharmos a maneira como Deus trabalha através do homem de Jesus para mostrar o porquê ele veio e o que ele também espera de nós que somos a sua igreja, o seu povo em pleno século XXI. O texto áureo escolhido pelo autor é no capítulo 2, no versículo 11, que está dentro da narrativa do casamento em Caná da Galiléia. E esse versículo diz assim, João capítulo 2, versículo de número 11, ele nos diz o seguinte, Oremos ao Senhor, Pai querido, nós te damos graça pelo teu amor, te damos graça, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. E agora nós te suplicamos, fala aos nossos corações pela tua palavra, pois nos reunimos no nome que é sobre todo nome, nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, capítulo de número 2 do Evangelho de João, quando está nos contando uma festa de casamento em Caná da Galiléia. É interessante que esse casamento, Caná da Galiléia, não deveria ser um lugar muito grande. Então todo mundo conhecia todo mundo. E para essa festa, a mãe de Jesus, Maria, estava lá, provavelmente ajudando os noivos no serviço, porque quando a gente olha para o contexto, ela estava ajudando a servir, ela estava participando da festa. Ela não era uma mera convidada, era alguém que se dispunha a servir. E os casamentos judaicos, eles duravam às vezes dias. Por quê? Porque as pessoas viajavam, vinham pessoas de vários lugares, e celebrar a família era algo muito maravilhoso dentro do contexto da cultura judaica. E aí então, nós temos uma festa. A festa de casamento era aquilo que nós tínhamos de mais importante na construção de uma família. Convidaram Jesus para essa festa. Jesus não foi sozinho. Jesus levou também os seus discípulos junto com ele. Então, eu fico imaginando como é que devia estar sendo a alegria. E aí eu também chamo a sua atenção a duas coisas. A Bíblia me mostra Jesus em momentos de luto, mas a Bíblia me mostra muito mais Jesus em momentos de festa, em comunhão com pessoas, vivendo a experiência de estar junto com pessoas. Não é um Cristo sisudo. Eu olho para o Jesus que a Bíblia me apresenta, e eu vejo alguém que traz alegria. Tanto que no próprio Evangelho de João, ele diz que a alegria dele será completa, e a nossa também. Então, vamos vivenciar experiências de alegria. Mas voltemos a Canadá, a Galileia, naquela belíssima festa de casamento. Faltou a bebida. Faltou o vinho. Vocês tentem imaginar se fosse, nos dias de hoje, uma celebração de uma festa. Faltasse o refrigerante, faltasse o bolo. Ah, você convida os amigos para um churrasco na sua casa e não tem carne para o churrasco. Você já imaginou? No mínimo, seria vergonhoso. Depois, os casamentos são algo que é falado durante muito e muito tempo. Eu, por exemplo, tenho mais de 40 anos de casado e ainda lembro da minha festa de casamento. Se você já é casado, você com certeza deve lembrar da sua festa de casamento. Se você está se preparando para casar, você está ali no planejamento, nos projetos, nos convidados, no quanto você vai gastar, de onde virá os recursos. Então, uma festa de casamento é algo para ser memorável, lembrado. E aí nós vamos voltar a Canadá, a Galileia. Faltou o vinho. Não sei se é porque as pessoas beberam demais, não sei se faltou planejamento, não sei se é porque foram gente demais, não sei se é porque planejaram, por exemplo, para uma semana de festa e já estava com 10 dias, 15 dias de festa. A verdade é, faltou vinho. Maria preocupada, conhecendo e sabendo quem era o seu filho. Então, aprendam isso. A mãe sabe o filho que tem. Então, confie na mãe. Mães, valorizem e acompanhem a vida do seu filho também. Maria já sabia quem era Jesus. Maria já tinha uma noção do poder de Jesus. Tanto que, em vários momentos, a Bíblia diz que ela guardava tudo isso dentro do seu coração. Ou seja, Maria já sabia qual era o propósito do seu filho. E aquela falta de vinho é algo providencial. E aí ela chama Jesus e diz, Jesus, acabou o vinho. Faz alguma coisa, filho. Vamos, faça alguma coisa. Maria não manda em Jesus. Aprendam isso. Porque Jesus é Deus. Ela pede a intervenção de Jesus. Ela pede a ajuda de Jesus. E ela vira para os empregados que estavam ali e diz, ó, tudo que ele mandar, façam. Pode confiar, porque eu confio nele. Eu sei o filho que tem e eu sei o que ele há de fazer. Quando a gente passeia em toda essa experiência em Canadá, Galiléia, algumas coisas eu quero chamar a tua atenção a esse milagre de Jesus, que o Evangelho de João me relaciona como o primeiro milagre que Jesus realizou. No sentido de que esse primeiro milagre foi algo marcante, porque, primeiro, ele cobriu a vergonha dos noivos, porque não faltou vinho, foi uma falta temporária do vinho. Ele pôde mostrar às pessoas que estavam ali que o melhor vinho é o milagre de Jesus na vida de qualquer pessoa. Afinal de contas, uma pessoa especialista em vinho disse, você olha para os noivos, normalmente se oferece o bom vinho, depois que as pessoas já estão cansadas de beber, aí dá o de segunda qualidade. Mas vocês fizeram diferença, vocês fizeram diferente, vocês deixaram o melhor vinho para o final, porque foi no final que convidaram Jesus a intervir naquele momento. A transformação da água em vinho mostra o poder que o Cristo tem. Muitas vezes esperamos um Jesus na hora de uma doença grave, de um acidente grave, de um desespero. Convide Jesus para participar da sua festa e transforme a sua vida numa grande festa, porque é isso que ele espera. Ele quer operar o milagre da sua vida, mas muitas vezes atrapalhamos, porque não convidamos Jesus ou não permitimos que Jesus entre na festa. Ele quer entrar em toda a parte da sua vida. A transformação da água em vinho mostra que o poder de Deus extrapola qualquer visão que seja humana. Vivemos um tempo de discutir se o vinho que Jesus transformou era alcoólico ou não. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu posso afirmar para você que para que um vinho seja um bom vinho, é quanto mais tempo ele passa num barril fermentando. E ali foi, entornou a água e tirou a água. Já estava pronto, foi instantâneo, foi rápido. O milagre de Jesus. E às vezes a gente não consegue entender que Jesus quer fazer um milagre na nossa vida. Então, escute o conselho de Maria e esteja aberto a receber o milagre de Deus. Mas a gente continua ainda no capítulo de número 2 do Evangelho de João. E agora nós vamos encontrar Jesus indo ao templo e encontra ali um monte de gente fazendo as suas vendas, fazendo câmbio, transformando aquele lugar que é um lugar de adoração num local de comércio, comercializando a fé, explorando a fé das pessoas. E aí, quando eu estava lendo esse estudo, relendo esse texto, eu perguntei, eu fiquei perguntando para mim mesmo, se Jesus viesse hoje e fosse em alguns lugares, como é que Jesus faria? Será que ele iria também expulsar todo mundo que estava ali? Será que Jesus ia pegar e colocar todo mundo para fora porque as pessoas perderam a noção da adoração ao Senhor? Primeiro, nós não temos templo mais. A partir de Jesus, o templo é você. Tá? Porque o templo era um local de adoração e de sacrifício. Agora não. Inclusive, o apóstolo Paulo nos ensina que o templo agora é o coração onde nós permitimos que Jesus entre e habite em nós. Mas o local onde a igreja se reúne, ele deve ser santo, deve ser sagrado, porque a igreja se faz reunida ali. E se a igreja está reunida ali, aquele lugar precisa ser consagrado somente ao Senhor. Não podemos permitir que haja exploração da fé, que haja comércio da fé, como muitas vezes tem acontecido em nossos dias. O texto sagrado, então, nos mostra que Jesus, então, chega naquele lugar, olha para toda aquela circunstância, para toda aquela situação. Ele faz um chicote de cordas e expulsa todos que estão ali no pátio do templo. Ele vira aquelas bancas, ele revira as mesas, porque ele deixa muito claro. Não faças da casa do meu pai mercado. Mercado. Mercado é onde você encontra de tudo, mas de tudo para vender. A fé, ela não pode ser explorada com teologias que não são teologias, são doutrinas heréticas que ficam barganhando com as pessoas. Então, eu não posso permitir que isso aconteça. Quando eu aprendo com Jesus, quando eu olho para Jesus, eu tenho que entender que o povo de Deus hoje é a sua igreja. O templo é eu e você, somos nós, cada um de nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas o local em que a igreja se faz reunida para adorar ao Senhor, para compartilhar da palavra do Senhor, esse lugar, esse lugar tem que ser consagrado ao Senhor, tem que ser colocado diante do Senhor como um local de santidade. Então, a fé não deve ser comércio. A fé é para ser vivida. Precisamos proclamar a fé. Quanta vergonha pessoas estão causando em nome de um falso evangelho. E quando eu digo falso evangelho, é porque o Jesus que eu conheço na palavra de Deus não tem nada a ver com muitas coisas que a gente vê acontecendo por aí. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho do amor. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho do cuidado. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho de misericórdia, de serviço. É para isso que nós estamos aqui. Existimos como igreja do Senhor para proclamar ao mundo que há salvação em Cristo Jesus. Existimos como igreja do Senhor não é para que nos sintamos bem, mas sim para que nos coloquemos à disposição do Senhor da obra e fazendo a obra do Senhor possamos ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo. E aí a gente continua caminhando depois do milagre na festa de casamento em Canadá Galiléia seguindo para o templo quando Jesus faz aquele que alguns chamam de purificação do templo e aí nós então vamos agora para uma declaração bombástica de Jesus quando Jesus olha para os seus discípulos e ele diz para os seus discípulos que ele haverá de morrer pelos seus discípulos quando Jesus diz que destruirá aquele espaço e em três dias ele estará reconstruído Jesus diz destruirei este santuário e eu levantarei em três dias e quando Jesus se refere a este santuário ele está se referindo a sua vida ele já está falando do período que ele passará pelo sepulcro ele está falando da sua crucificação ele está falando da sua entrega de amor para trazer resgate ao pecador tanto que o próprio texto diz que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos seus discípulos se lembraram disso que ele dissera e creram na escritura e na palavra que Jesus havia falado então vamos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja nos lembrando das coisas que Jesus tem nos dito pela sua palavra vamos olhar para a Bíblia a palavra de Deus e vamos entender que o nosso Cristo está vivo e é tão interessante todo esse capítulo 2 do Evangelho de João que nós aprendemos o seguinte Deus não faz nada sem antes nos avisar muitas vezes ele está nos avisando e nós estamos atrapalhando porque não estamos escutando a sua voz caminhando para o final ou concluindo primeiro o primeiro milagre de Jesus foi numa festa então deixa Jesus entrar na sua festa porque ele quer operar um milagre maravilhoso na sua vida segundo Jesus faz uma purificação no templo e joga para fora tudo aquilo que estava profanando a casa do Senhor e aí você olha para a sua vida imagina Jesus olhando para a sua vida e permita que o Senhor faça uma limpeza jogue para fora tudo aquilo que está prejudicando a sua adoração e a sua intimidade com Deus estamos muito ocupados com as coisas desta vida e deste mundo e esquecemos que temos uma eternidade preparada pelo Senhor e na eternidade nós teremos tempo de sobra para vivermos experiências maravilhosas com Jesus mas enquanto estamos neste mundo vamos cumprir a missão vamos servir de forma autêntica ao Senhor e então quando Jesus diz que vai derrubar e reconstruir Jesus fala sobre a sua morte e a sua ressurreição como é que você tem visto a morte de Cristo afinal de contas eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho dito o seguinte porque a gente faz às vezes uma interpretação totalmente equivocada sobre a cruz e o próprio Jesus disse se você quer segui-lo você tem que tomar posse da sua cruz para segui-lo porque a cruz que Jesus foi preso no Calvário não pertencia a ele aquela cruz por causa dos meus pecados pertencia a mim pertencia a você por causa dos nossos pecados aquela cruz pertencia a Barrabás mas nunca a Jesus Cristo mas Jesus foi para aquela cruz para nos resgatar em amor para que nós pudéssemos ter vida e como o próprio Jesus apresenta vida em abundância e aí então eu quero convidar você a abrir o seu coração para Jesus deixar ele falar no seu coração meu Cristo não está morto ele ressuscitou ao terceiro dia e eu creio nas suas palavras da mesma forma que os discípulos na ressurreição de Jesus lembraram dessa experiência que você esteja lembrando hoje de que Jesus foi pendurado numa cruz por amor a você ressuscitou por amor a você e está no céu preparando um belíssimo lugar para nos receber então vamos lá Jesus tem projetos maravilhosos para sua vida oremos ao Senhor obrigado Pai de amor pelos momentos que podemos passar na tua presença nesse dia e continue falando aos nossos corações pela tua palavra mostrando-nos o teu querer te agradecemos porque hoje nós temos o privilégio não só de conhecermos a Jesus mas de ouvirmos a sua voz de entendermos e de lermos a tua palavra para podermos crescer dia a dia na tua presença limpa os nossos corações para que possamos servir a ti com integridade e autenticidade pois aqui estamos reunidos no nome de Jesus amém amém Senhor que o seu almoço seja maravilhoso nesse dia que você possa estar compartilhando da palavra de Deus a outras pessoas e que possamos dia a dia entender que o meu Cristo está vivo ele ressuscitou e ele faz milagres ainda nos dias de hoje e muitos milagres e um milagre sou eu o milagre é você Deus te abençoe e um milagre é você 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 Obrigado.